Fala galera, aqui eu sou o Alistair Blocks e no vídeo estamos aqui no novo update do Clicker Simulator E se você não é um mega inscrito, já se inscreve para poder participar dos novos sorteios de pets Das atualizações que vão vir ao decorrer dos dias E mano, acabou de sair o update 29 e tá muito legal, mano Saiu uma nova ilha, né? Vamos ver como é que vai ser isso tudo Nova ilha, dois novos crafts e mais pets de Orbit Também tem Depyeg, que é o Witch e nove pets Aqui que é o Yeg com nove pets Saiu mais dois, ó, saiu mais dois animais divinos e saiu um pet secreto Novos animais exclusivos no shopping, que é pra comprar com Robux Entre outras coisas, mano Vamos dar uma olhada como é que vai ser essa área? Com certeza, mano Que da hora, velho Mano, saiu logo no domingo o update bem diferente, né? Acostumado a sair no sábado, tipo uma da tarde E saiu logo no domingo, mano, bem diferente Vamos olhar se vê alguma coisa diferente na loja aqui E falando em loja, mano, eu tenho que comprar, mano Outra Game Pass aqui que eu não comprei ainda, mano Que é essa aqui, ó 1.600 O-BOOKS, mas eu vou comprar essa semana com certeza, mano Vamos lá Essa é a nova área, mano 12 SPV de clique Nossa, muito barato, mano Vamos comprar aqui, entramos Vamos ver Styler Ah, salve, YouTube Dark Salve, mano É nóis Tamo junto Salve, salve Tamo juntasso Vamos que vamos Ó Agora eu vou equipar os melhores, tá? Vou deixar só os melhores E vou fazer o quê? Salve também geral Salve aí pro Solador Tamo junto a nós Mano Como a gente fez isso aqui Vamos dar continuo Olha isso aqui Olha esse egg Caraca aí Que top, mano Gostei, mano Muito da hora Diferenciado Vou deixar só esses aqui Vou deixar só esses aqui, ó O restante aí Vamos que vamos Agora primeiramente Eu gosto de comprar o Jump, mano Sempre que eu tenho a atualização Opa, já comprei Ah, já tá adquirido Já? Como assim, mano? Se eu não entrei nessa área Entrei agora e já comprei Acho que não teve nenhum Jump novo, né? Deve ter sido isso Esses aqui são os novos Pets de Craft Muito bom É, basicamente Só saiu a nova área O novo Pets de Rebite Pets de Robux E isso aqui, né, mano? Vamos aumentar aqui a melhoria Pra gente já começar Com mais sorte aqui, ó Boa Pode gastar o máximo que quiser aqui O instalei O instalei tem muito aqui Quer mais? Quer mais? Vamos fazer mais Me exaguei agora Fiquei bruto Vamos fazer mais Rebite Vem comigo Fizemos mais Rebite Tome Tome Gastei mais Fiz mais É da hora Eu sempre compro isso aqui também, mano Eu sempre compro Tudo que vem disso aqui Eu compro, mano É muito bom Vamos dar uma olhada no patch É um também de Piranha Piranha, né? É um inglês misturado com português Fica meio traduzido Fica bugado o nome dos pets, tá? Vamos colocar aqui Piranha Pra ver se aparece Piranha É isso mesmo Mano Da hora, velho 23 SP Apenas 57 pessoas pegou Vamos ver como é que vai ser isso aqui Bota Piranha de novo Vamos equipá-lo Ah, eu equipei, desequipei Nossa, mano Tá muita pessoa pegando rápido, galera Muita pessoa pegando É porque pet é muito barato isso aqui, né? Aí as pessoas pegam muito rápido Agora vamos coletar aqui Pra ver se vai vir alguma coisa nova aí, mano Olha isso Olha essas Piranha aqui, mano Que doideira Não tá no máximo, meu jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tem que tá no máximo É óbvio Tem que tá no máximo Um youtuber Salve, Salve Afonso Tamo junto, mano É nóis Salve, galera Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que tá participando aí do vídeo Tamo juntas Vamos coletar aqui Pra ver o que é que vai vir de novo Vamos ver Mano, pera aí Eu quero ganhar mais sorte Mano, meio que esse update aqui Dessa nova ilha É, como é que eu posso explicar Pra vocês O que seria esse update? É tudo que envolve mar, né, mano? Do nada Tá vendo uns tubarão Agora tá vindo Mano, tudo que envolve mar Tá vindo Aí tem uma pérola ali Muito louca esse update, mano É, mano Basicamente o mundo do oceano, né? Basicamente isso É o mundo do oceano Então isso é muito da hora Ó, aqui Eu vou girar isso aqui, galera Eu não girei Ah, já girei Eu peguei o que? Ah, peguei clique, né? Ah, eu achei que eu não tinha girado Por isso que eu tava meio que vendo Se ia girar ali e tal Errei Mas, mano Esse novo update Ele veio com tudo, velho Que da hora No domingo, né? Hoje é domingo E, mano, dia 24 E, ó Saiu, mano O update do nada Do nada aqui, velho Tipo assim Ele já tava programado Até o Google Play falou pra mim Que sairia no domingo Tá? Ó, peixezinho da hora, mano Que bacana Que da hora Vamos que vamos Vamos lá, é só Estar embora o trade mesmo Ele não indo o trade Eu amo ele Tamo junto, mano É nóis Eu tô farmando aqui Não dá nem pra mandar trade, mano É, se salve Itzbatata Salve, galera Muito obrigado Por me reconhecerem Tamo junto sempre Amo vocês, mano Muito obrigado, mano Todo mundo que fala comigo Isso me deixa muito feliz, mano Você é doido Sou seu maior fã Tamo junto, batata Tamo junto, batata Tata É nóis, tamo junto, mano Batatinha frita Frita com manteiga Brincadeira Essa é a primeira vez Que eu acho um youtuber Estragavano Claro, mano Claro que estou Estou gravando Vamos que vamos Ó, galera Eu não quero pegar Estes aqui Eu vou deixar Só coletando Estes outros ali Eu vou tentar pegar Logo o divino Logo, mano Eu quero o divino Esse aqui Vamos, peraí Se esse aqui For pra fazer Rebit Eu vou pegar ele, tá Se esse for pra fazer Os crafts Quer dizer Ah, é Então com certeza Eu vou botar Pra pegar ele Eu quero fazer logo Os pets de craft Tá, galera Já vamos fazer logo Vamos deixar pegando aqui Ó, peguei um golden Boa, maravilha Isso já dá Uma melhorada bacana, mano Como ele já é pet Pra craft Com certeza Eu vou ficar farmando ele aqui Vai vir os pets divinos Ao decorrer que a gente Vou coletando Quando vem nova atualização, mano O jogo fica muito bom Fica muito incrível Fica muito legal De ser jogado, galera A gente tem mais escolhas Pra poder pegar Outros pets mais fortes E ficar mais fortes Ao decorrer do jogo, né Vou aparecer no vídeo Claro, mano Claro que vai Todos vocês vão aparecer Todos vocês Vão aparecer no vídeo Galera Todo mundo aí Que me adicionou, tá E... E assim, mano Todo mundo que adicionou no jogo E eu excluí Com o tempo eu excluo, tá Porque eu vou... Tem que excluir Porque as pessoas vão participar dos sorteios E assim, mano Eu vou... É... Eliminando Quem já ganhou o sorteio Pra outras pessoas poderem ganhar Tipo, me adicionou E ganhou no sorteio Aí... Tá Eu vou adicionar você Vou mandar o seu pet E vou ter que tirar a amizade Pra outra pessoa ter espaço pra ganhar Porque aqui tem quase 60 mil inscritos, mano Tô muito feliz, mano Quase 60 mil inscritos Vamos que vamos E, mano Cê tá doido Cê me deixa muito feliz mesmo E assim, galera E como tem 60 mil inscritos Não tem como adicionar todo mundo É... Obviamente não tem como O máximo de inscrições no Roblox É 200 pessoas E eu não posso adicionar todo mundo, tá, galera 200 pessoas já é muito Pra eu poder, tipo, lidar Entender Conversar Dar atenção Então, mano Eu só posso adicionar E depois escolher, tá Porque eu vou adicionar Pra ganhar o pet Mano, vai ser da hora Vocês vão entender Eu peguei dois aqui Ó Peguei dois aqui Ó, peguei mais outro Vixe Só falta ver um divininho aqui Vem um divininho Vem um divininho Pra não ficar faltinho Vem que vem Vamos nessa Vocês entenderam aí, né, galera Como vai funcionar isso, né Basicamente, mano Eu não... Eu só vou adicionar Pra quem ganhar no sorteio Aí eu vou ter que escolher Pra outras pessoas ganharem, mano Vocês vão ajudar Participando do sorteio Vai ser muito bacana E vamos que vamos Ó Tô esperando que venha Um pet divino Mas tá difícil Tá vendo muito lendário É que você tá flodando aqui Eu só tenho lendário aqui, ó Lendário, 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 lendário Só lendário Vamos que vamos Eu acho que os pets De eventos são melhores É, mano Tem isso, né Tem um baú secreto Eu nem olhei Os poderes desses pets aí, mano Tem que ver aqui, galera É porque o evento, mano O evento, ele é bem temporário, tá O evento é muito temporário E só que você tem que tá farmando muito Pra poder pegar algo bacana no evento Então, ó Peguei um divino, boa Peguei um divino arco-íris ainda, mano Peguei um divino arco-íris Isso é muito bom Legal Só que tá com seis pulos É Eu tô Ó Tem um baú secreto Só que tá Eu gravei Eu gravei O baú secreto Eu gravei, galera O baú secreto O vídeo vai estar no card aí, beleza Vou adicionar no card E no final do vídeo Pra quem quiser pegar o baú secreto Eu gravei esse baú secreto Já tá no canal Já Já tá No canal Canal É nóis, galera Galera Tem um pet Se pode me vender o pet Se tem um toques Você pode me vender o pet Que pet, mano Que pet Será que eu venho no pet, galera? Vamos que vamos Seria muito bacana Tem que começar a vender pet, né? Pra ganhar os toques Assim, bacana Vamos que vamos Chega que deu sonho aqui Mano Deu nada Deu sono aqui, mano Quase dormi aqui no vídeo Brincadeira Porque ele tá vendo o pet secreto Só queria o pet secreto Logo de cara Imagina Vou pegar o pet secreto Logo de cara Seria tão bom Tão bonzinho Pegar um pet secreto Mais difícil Também pegar o pet secreto Mas tudo bem Tudo bem Tranquilo Galera Pra esse vídeo Eu não vou Só vou deixar Farmar mais um pouquinho Porque se esse vídeo Ficar muito grande Muito grande É gigantesco Gigantesco demais Não tem como, galera Eu quero postar O mais rápido possível, tá? Então eu não vou deixar Esse vídeo ficar muito grande Eu vou tentar pegar o máximo aqui Se eu conseguir pegar o secreto agora Vai ser muito incrível Por isso que eu quero Deixar um pouquinho aqui no vídeo Mas se eu não conseguir, galera Eu vou deixar farmando E se eu conseguir pegar Com o pet secreto Hoje mesmo Eu já trago aqui no canal Pra vocês Como eu peguei um rainbow ali Vamos ver aquele divino rainbow Quanto ele é rapidinho Parece que ele é bem forte Para os melhores Vamos ver Vamos ver aqui Ó É esse aqui, ó Nossa Cinco pets existentes Apenas desse aqui, mano Você tá doido E ele é quanto? Ele é 2.OC, mano É, até que Ah, mano Perdi o bosta ali De luck Tudo bem Petsinho muito bom o rainbow, hein? Muito legal Muito bacana Esse pet rainbow Sabe o Gerardo Participou do vídeo Muito obrigado por vocês Ter participado aqui Desse vídeo Isso me deixa bastante feliz É, basicamente é isso, galera Eu vou deixar farmando Farmando, farmando Até pegar vários pets Vários pets, vários pets E, mano Vamos deixar farmando horrores aí E vamos fazer craft Eu creio que vai encher a mochila Muito rápido Coletando isso aqui Desse novo update Mas, vamos vendo, né? Ó, galera Basicamente vai sair um novo evento Na quarta-feira agora Vai ser um novo evento E eu quero já acompanhar Já quero ver E assim, mano Se você pegar algum pet secreto Galera Por favor, deixa nos comentários E participe do vídeo Eu sempre gravo o pet secreto E eu quero que você participe do vídeo Tá? Participa do vídeo Com o seu pet secreto Você vai participar do vídeo E vai ter eu como amigo ali Vai ser muito da hora Vai ser muito bacana Manda o seu Discord aí O seu link do Roblox Se você pegou algum pet secreto Se você não pegou, infelizmente Não tem como participar, mano Porque aí os pet secretos, galera É o que a gente grava E se você tiver Vai ser um vídeo muito da hora E muito bacana E lembrando, galera Se você não é inscrito no canal Pra poder participar do sorteio Já se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta a hashtag sorteio E o seu link do Roblox E não deixe de deixar o seu comentário aí abaixo Beleza? Esse foi um vídeo muito bacana Gostei muito de ter gravado esse novo update No domingo É a primeira vez Ó, peguei outro divino aqui, ó Boa Peguei um divino aqui normal Muito bom É a primeira vez Me dá pet seu inscrito no seu canal Participa do sorteio, mano Participa do sorteio Que aí vocês vão ganhar Beleza? Vamos que vamos Sou inscrito Mas também quero comprar pet dele, mano Tamo junto, mano Muito obrigado a geral aí Eu não vendo pet, mano Infelizmente eu não vendo pet, tá? Eu só faço doações aqui Até que... Mano, comenta aí embaixo Se seria uma boa Estela vender pet, mano Não sei, mano Comenta aí embaixo Se for legal Até posso tentar trazer Mas antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês aqui Os novos pets Vamos lá Antes de finalizar o vídeo Vamos nessa Vou aqui fazer uns craft aqui Tenho certeza que tem aqui Uns passcraft aqui já Ó, isso aqui é um... Pô, legal, mano Dá pra fazer dourado esse aqui Boa Depois fazer uns craft dele também Ó, isso aqui, ó Nossa, mano Pegou bastante até, galera, ó Nossa, nem sabia que tava com tanto Pet coletado desse aqui, ó Muito bom Vou mostrar os novos pets pra vocês Antes de finalizar o vídeo, né Vamos que vamos Porque eu peguei bastante ali Dá pra mostrar aqui Tranquilo Ó, galera Até que pegou bastante aqui, mano Será que esses pets aqui São bem difíceis de pegar lá no mundo Com as melancias, né Porque pra farmar melancia, galera Eu vou falar pra vocês a verdade Eu acho, às vezes, um pouco chatinho, mano Quem não acha aí, mano Melancia, mano Demora muito, velho Demora demais Vou deixar o vídeo do baú aí Pra vocês poderem coletar umas melancias lá Tá beleza? Então já corre lá Pra vocês poderem coletar uma melancia bacana Ó, essa aqui, ó Boa, garotinho Já vai dar pra fazer Acho que dá pra fazer um rainbow aqui Quer dizer, vai fazer um golden ash Mas tenho certeza Vamos ver Ó Nossa, deu pra fazer ele shine Dá pra fazer um dourado Aí vamos equipar Vai sobrar um Boa Vamos equipar aqui Deu pra fazer dois dourados Então esses dois dourados aí Eu creio que ele vai tá por aqui, ó Cadê dourado, dourado Dourado Nossa, mano Esse aqui é muito Sei lá, galera Eu fico Cadê ele dourado, mano? Acho que tenho equipado ele aqui, ó Vamos botar o nome aqui Surf Sul Boa Quatro Nossa Tem um três dourado aqui Muito bom Agora Esse foi os dois Agora eu vou equipar o outro aqui, galera Que eu peguei, ó Peguei um desse aqui E peguei Olha aí, ó Olha isso, galera Que pet legal, mano Que mundo novo Que mundo bacana Que pet legal Olha isso Tamo junto, mano Basicamente é isso, né, galera Esse aqui foi o novo update Com os novos pets secretos E eu quero agradecer Todo mundo que participou do vídeo Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder no vídeo postado Deixa muito comentário E vamos farmar aqui A doidado, mano Esse foram os novos pets Apenas 26 pessoas Pegaram esse pet aqui Muito da hora Muito legal Muito bacana E é isso Muito obrigado, galera Até o próximo vídeo É nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho Não se esqueça de deixar seu comentário Vamos ver se a gente pega Acho que aqui é um Baleona, mano Que é um meio oceânico aqui Então vamos ver qual vai ser esses pets aí Valeu, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E tchau Fui É nóis Se inscreve e ativa o sininho É nóis Fui